A greve nas universidades federais continua e várias instituições fecharam os portões na manhã desta segunda-feira aqui no Pará. Na Universidade Federal do Pará, a segunda-feira começou com os três portões de acesso ao campus do Guamá fechados. A mobilização de docentes, técnicos e estudantes da instituição faz parte de um dia nacional de mobilizações para pressionar o governo federal a negociar com o comando grevista as pautas de reivindicações. Nós, técnicos administrativos das universidades e institutos federais, estamos em greve desde o dia 11 de março, mais de 80 dias, buscando uma negociação com o governo, pela recomposição dos orçamentos das universidades e dos institutos e também pela valorização da nossa carreira. Os técnicos administrativos estão em greve desde 11 de março. Já os docentes aderiram ao movimento no dia 15 de abril. Segundo o comando de greve, as negociações têm sido difíceis. Nessa greve, a gente teve três mesas de negociações, mas nenhuma delas conseguiu atender aquilo que a gente está colocando na pauta com o governo. Uma delas é recompor o orçamento das universidades para que os hospitais universitários continuem funcionando com qualidade, ampliando seu atendimento para a população. A outra é a equiparação entre aposentados e não aposentados, porque a gente tem aqueles benefícios, no vale alimentação, vale transporte, auxílio saúde, mas isso não inclui os aposentados, que tanto contribuíram e contribuem para fazer com que a universidade pública seja o que ela é hoje. No Pará, além da UFPA, estão em greve a Unifespa, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Estado, o UFPA, Federal do Oeste do Pará, e a FPA, Instituto Federal do Estado, e a UFRA, a Universidade Federal Rural da Amazônia. Em nota, o Ministério da Gestão diz que segue aberto ao diálogo com os servidores, mas não comenta os processos de negociação. Enquanto estudantes da UFPA, nós temos que estar nos somando nesse espaço, não só fortalecendo a greve dos servidores, a greve dos técnicos e dos professores, mas também entendendo que a greve é o instrumento legítimo da classe trabalhadora e o que está se pautando aqui é a devesa da universidade pública gratuita e de qualidade. Porque é a partir da educação pública que nós temos pesquisa, extensão, e é isso que dá retorno para a sociedade.